Olha, chegou a hora de trilhar a história com o professor Alex Palitó. No episódio de hoje, vamos conhecer uma antiga igreja na Chapada dos Guimarães, a paróquia de Santana do Santíssimo Sacramento. Tá no ar o Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento, colégio, objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais. O Trilhando a História continua sempre, mostrando para todos vocês um pouco de cultura, de história e de identidade. Só que hoje na região do Mato Grosso, estamos na Chapada dos Guimarães, na sede dessa localidade. Um pequeno vilarejo com muita importância histórica, cultural para o Mato Grosso. Continue conosco agora no Trilhando a História. Brilhando a História. Estamos em um ponto histórico, uma antiga igreja. A igreja, ou paróquia de Santana do Santíssimo Sacramento. Esta edificação histórica, como paróquia, é datada de 1811. No dia 11 de agosto, o rei de Portugal, Dom João VI, quando já estava no Brasil, transforma essa localidade, este ponto religioso, em uma paróquia. Mas também, antes disso, em meados de 1749, essa edificação teve como responsabilidade a figura do Frei Franciscano Antônio do Extremo, que veio para cá em missão religiosa para esses rincões desse sertão matogrossense. Muitos tropeiros, garimpeiros, bandeirantes vinham para cá, em busca de ouro e diamantes. Mas a história e o legado dessa região representa muito mais do que essa riqueza material. Aqui a religiosidade também fez parte do histórico, da cultura e da identidade desse povo. Bom, e claro, que para ter um bom conhecimento, não apenas das potencialidades turísticas, e desse trade turístico que nós temos aqui na Chapada dos Guimarães, Calisto, experiente, turismólogo, o nosso amigo de muitas aventuras. José Calisto, o que a gente pode observar dentro dessa igreja, a igreja de Santa Ana, no Santíssimo Sacramento? Olha, durante esses dez anos de trilhão da história, Alex, lembra muito as igrejas do Peru, da Bolívia, no período colonial, com a riqueza de detalhes imensurados, talhado em madeira. Olha, então a gente vai mostrar para vocês um pouco desse elemento muito importante também, que é a arte sacra dessas missões religiosas que ocuparam essas renodezas, e tem como principal edificação esta igreja, e características arquitetônicas coloniais. Como falei, datada já aí de 1749. Vamos lá conhecer também essa história. Bom, a beleza e a arte sacra, somado à simplicidade dessa edificação religiosa aqui, de Santa Ana, é, sem sombra de dúvida, algo muito tocante. No passado, essa estrutura não correspondia ao início dessa obra religiosa. A antiga capela, ou igreja, era apenas feita de taipa, devido às dificuldades de se trazer material de construção para essa região. E a igreja de Santa Ana, em particular, me toca um pouco mais, porque a família de meu pai é originária de uma cidade do sertão da Paraíba, Santana dos Garrotes. Então, para mim, em particular, é uma emoção. Agora, entender a vida desses homens que vieram para cá, cuidar dessa região, explorar as riquezas, tanto em diamante como em ouro, nessas terras matogrossenses. Lembrar também que, em 1749, veio para cá, a pedido do governador, então, do Mato Grosso, quando essa capitania foi criada em 1748, a figura de Dom Antônio Rolim de Moura, enviou para cá um missionário jesuíta, chamado Estevão de Castro, que tinha como incumbência não apenas cuidar da paróquia, mas também a de administrar esse vilarejo, que durante um tempo também se transformou em uma freguesia. Olha, entender a história da Chapada dos Guimarães, apenas pela sua natureza exuberante, é, com certeza, algo importante, mas não poderíamos deixar de fora o aspecto histórico dos homens que antecederam a todos aqueles que estão hoje aqui, os seus descendentes, em desbravar essa região e trazer para cá também um pouco da religião. A CIDADE NO BRASIL Algo muito curioso e peculiar, típico aqui da região da Chapada dos Guimarães, segundo alguns moradores aqui da localidade, é a imagem do Santo São Judas, que está de botas, é algo específico daqui e de pouquíssimos lugares do Brasil. Uma referência justamente ao padroeiro dos bandeirantes, desses sertanistas, que no século XVII, XVIII, se embrenhavam nos sertões matogrossenses, vindo de Minas Gerais, de Goiás, para essa região, e a referência que se faz sempre ao bandeirante é a bota. A bota do bandeirante, então, no seu padroeiro, uma imagem que é específica aqui, como já falei anteriormente. Um outro detalhe importante dessa igreja, que soma um pouco do barroco simplificado e de uma igreja claro-colonial, é o licensário de prata. São três, nos dois altares iniciais e no altar Mó. Normalmente, a prata dessa região, efetivamente não existia, era trazida das minas de Potosí na Bolívia. E a gente sabe que é nesse momento de 1750 e 1749 que você vai ter ali a negociação para o Tratado de Madri e haver a separação do lado, que era espanhol, no caso a Bolívia ficava do lado espanhol, e o Brasil, claro, do lado português. Falando em Portugal, azulejos originais, azulejos portugueses, pintados à mão, e trazidos com muita dificuldade, claro, de Portugal, depois para essa região aqui no interior, nos sertões do Brasil, nas Chapadas dos Guimarães. Dá simplicidade à beleza de um patrimônio histórico ainda preservado. Por isso eu gosto sempre de dizer que é defender a sua liberdade, primeiro defenda a sua identidade. Brilhando a História, Oferecimento Colégio Objetivo Meu Objetivo Tem Mais Rio Verde Pesca e Náutica Produtos de qualidade para momentos especiais Muito legal, né? Mais uma edição do Trilhando a História que volta na semana que vem contando mais histórias sensacionais de uma forma bem diferente. Está chegando mais uma pausa e daqui a pouquinho assunto para o câmera de hoje. Olha, depois do intervalo tem os vídeos de verdade sobre a depilação com a doutora Nara Brito. Você de casa não ceda ainda. É rapidinho a pausa. Até já. Você já está querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Quero provar de Estou com vontade Mas você está demorando uma eternidade